Por favor, uma coisa que não se pareça que o caminhão passou por cima Fala aí galera, quem fora gosta de... Eita, cara, o que é isso aqui? Esse vídeo aqui é patrocinado pelo site aqui Pelo esse site, tá certo? Por esse site aqui, Drake Moon Que é um site de abrir caixas, basicamente Só que essas caixas aqui são especiais Vocês podem ver Pokémon usada E cada caixa tem alguma coisa específica, por exemplo Uspuff, só de usp, obviamente Porque elas olham o nome, né? Vamos ler Tem caixa que só tem faca, tem caixa que só tem a cara Ou seja, se você quiser ficar brincando aqui, dá pra brincar E é bem fácil, é só colocar crédito aqui Adicionar crédito, dá pra colocar por Paypal Por cartão de crédito, qualquer coisa Ou você vem aqui em código promocional E tu escreve Guaxinim Você vai ganhar 45 cents E 45 cents já dá pra abrir essa primeira caixa aqui E essa segunda, ou seja Já tem duas caixas aí de graça Você escolhe qual que você vai querer E dependendo do que você tirar nelas, às vezes você vai ganhar mais dinheiro ainda Aí você pode vender a skin que tu ganhar E ir abrindo a mais caixa e... Agora vamos colocar crédito pra abrir umas caixas aí Nossa, viu? Muito boa, mano Vou abrir mais duas, vai Só de raiva, porque eu consegui de novo 3, 2, 1 e fui Ah, mano, vai se fuder, velho Algui Camaleão e Mac 10 do caralho Algui Camaleão Algui Camaleão é sacanagem, mano Par, mano, fuder da porra Ah, não, eu desisto Algui Camaleão e Mac 10 Não dá, não Não dá, não, não dá, não Fala uma caixa aí, qualquer um A K47 Zard Ó, vamos abrir a K47 Zard Tá gravando? Aham Vídeo lixo Vai, vai Se cair alguma coisa rara, eu não tava na minha cara, velho Rara nada Ah, mano, vai tomar no cu duas redline, velho Ah, vai se fuder, mano In the Battle Scarred as duas Ah, mano, vai enfiar o dedo no... Mano, se vier, se vier uma... Uspi Orion Glock Walter Elementia, velho Eu vou socar o meu pau 3, 2, 1 E foi Por favor, velho Por favor, velho Pelo amor de Deus, velho Por favor Ah, não Saiu uma... Saiu a minha Hyperbiche, pelo menos eu ganhei Ah, Battle Scarred, mano Eu achei isso, tem que abrir da faca, mano Vai, eu vou abrir uma da faca, então, vai Ai, meu caralho Pera aí, calma aí Vamos fazer uma... Eita, abriu uma caixa... Abriu duas caixas... Três caixas que não tinha Pode sair uma Desolate Space Ou uma Boreal Forest Eu vou abrir... Eu vou abrir essa... É, eu vou abrir uma dessa só pra você, João Ó, abrir 8 dólares, mano Gastei 8 dólares pra você, velho 8 dólares, velho Ah, não Nossa Não, mais uma Só pra você, João Porque eu sou... Sou... Sou assim, velho Vai Só mais uma Só mais uma Mano, 16 dólares foi pra você, mano Meu Deus Foi, ganhou Ganhou Que sério? Que sério? Fio de testa, gente Vou abrir um monte de faca, velho Pica Knifes Vamos lá Pica Knifes Nossa, mano Olha essas facas, velho Se vinha uma... Se vinha uma... Karambit Crimson Web é minha Nem tem, nem tem Então não tem, porra Não tem, não Aqui não tem Tá, enfim Eu vou abrir de faca, velho Seja o que for, mano Muito de luck 3, 2, 1 e... Abriu Ai Eu não quero nem olhar Tô olhando Eu tô olhando Ah, eu não acredito O que? Gut Knife Night Nossa, essa é top, hein Ah, mano Eu vou vender Abre outra Eu vou abrir outra Eu vou abrir outra Eu vou abrir outra Eu vou abrir agora Ai, caralho Por favor, mano Ah, vai tomar Só tem faca feia da porra Butterfly Urban Masked O caralho Ah, eu vou vender E abrir outra, mano Só de raio Por favor, velho Por favor Uma Karambit Feige Tá ótimo Dei pra mim Caralho Eu vou fazer um teste grátis Teste grátis, vai Vai ser uma faca boa Você vai ver Um teste grátis Vai ser uma... Vale Saiu uma Shadow Duggers Borel Forest Por favor, velho Uma coisa que não se pareça Que o caminhão passou por cima Banho nita Vai tomar no cu, velho 200 dólares Banho nita Vai tomar no cu, velho Caralho Mentira Factor nil Factor nil Mentira Eu vou mandar um print Olha o print Ah, não Mentira Ah, não, velho Ah, não Eu não acredito Tudo compensou, mano Numa noite normal, velho Que cagada da porra Ô, louco, mano Parabéns Eu vou vender ela Ai, quase caiu M4A4, Raul Quase caiu Nossa Então, galera Agora é uma parte crucial do vídeo O que aconteceu? Bom, depois que eu terminei de apostar Eu falei Mano, não vou apostar mais hoje não E fui jogar com meus amigos Depois de um tempo Eu fui abrir o site de novo Pra pegar os meus ganhos, né? Sobrou um pouco de dinheiro Então eu comecei a abrir umas caixas Sobrou 50 dólares E tem uma caixa no site Que chama Tyrantry Lord Você tem chance de tirar Ou uma AWP Safari Mesh Que é uma AWP horrorosa do caralho Ou a AWP Dragon Lore Que é a arma mais cara do jogo Eu acho E aí, como eu tava com 50 dólares Eu falei Mano, não tem nada pra fazer Eu vou só jogar aqui Foda-se Então... Mano, eu tava jogando Essa porra Ai, eu não acredito Pera Ai, caralho Tipo, você pode tirar Uma Dragon Lore Ou uma Safari Mesh Eu falei Mano, foda-se Eu tô com... Já perdi tudo mesmo E aí eu taquei E olha aqui nos meus ganhos Puta que pariu, velho Eu não acredito bem Uma Dragon Lore, velho Eu quero me matar Que coisa maravilhosa Ai, caralho Eu não acredito, velho Bom, galera Foi só isso mesmo O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E quiserem mais Por favor Não esqueçam de clicar no gostei Aí embaixo Que isso me ajuda muito mesmo Todas as minhas redes sociais Estão na descrição Se você quiser seguir A minha caixa postal Também está na descrição Se você quiser me enviar alguma coisa E é isso Muito obrigado Por ter chegado até aqui E tamo junto, seus loucos Fui Guaxinim Se gostou Deixa o like Que me ajuda demais Se puder Compartilhe Nas redes sociais Se inscreva Se quiser Ver mais vídeos assim Tamo junto Seu louco Beijo do Guaxinim